A região mais afetada pela inundação foi o centro da cidade. Nesta última terça-feira, a Prefeitura de Mirador decretou o estado de calamidade pública diante da destruição provocada pela enchente. A cheia do rio Itapecuru, causada pelas chuvas intensas que atingem a região, provocou uma enchente, que inundou vários pontos da cidade nesta terça-feira, deixando cerca de 101 famílias desabrigadas, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. A região mais afetada pela inundação foi o centro da cidade. Após o processo, uma operação de auxílio à população começou a ser realizada na cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando desde o fim da última terça-feira para retirar as pessoas atingidas pela enchente. As famílias desabrigadas estão sendo enviadas para sete abrigos temporários, montados pela Prefeitura da cidade. Medicamentos e alimentação estão sendo levados para as famílias afetadas. Além dos profissionais da defesa civil, o governo do Maranhão também está prestando. Nós, do governo do estado, onde tivemos uma reunião aqui com a presença do secretário da cidade de Márcio Gerro, com o coronel Célio Roberto, que é o chefe do Corpo de Bombeiros no Maranhão. Nós tivemos também com o Marco Grande, que é o presidente da Emicé, e decidimos aqui já imediatamente chegar hoje para o Mirador. 3 mil cestas básicas, uma equipe de saúde com medicamento para dar suporte à ambulância. Também aumentou para mais de 30 bombeiros para dar apoio aqui com o lanche e toda a estrutura. E outras medidas estão sendo tomadas a partir do diagnóstico, do relatório que está sendo apresentado para a comunidade aqui de Mirador. e isso sendo revisto pelo Comitê Municipal de Crise e também sendo encaminhado ao governador diariamente, que está tomando as medidas através das diversas secretarias municipais.